O que é isso? Apresentarei os filmores, né? Abadena do Motherfucker Drummer, Ele é o 7 Abadena do Motherfucker Drummer, Seu baixo, seu filho É o Alex Bala Gritada Flávio, Fogo Pátrio Fogo Pátrio Trocai está fin companions Obrola A Vir宵 A Vir宵 A Vir宵 A Vir宵 A Vir宵 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?